É lua nova, é noite, derradeira, vou passar a vida inteira esperando por você. É lua nova, é noite, derradeira, vou passar a vida inteira esperando por você. Andei perdido nas veredas da saudade, veio o dia, veio a tarde, veio a noite e me cobriu. É lua nova, nessa noite, derradeira, vou-me embora dentro dela, perguntar por quem te viu. É lua nova, é noite, derradeira, vou passar a vida inteira esperando por você. É lua nova, é noite, derradeira, vou passar a vida inteira esperando por você. Essa noite é que é meu dia Essa lua é quem me guia E você é o meu amor Meu amor Vou pela estrada tão comprida Quem me diz não ser perdida Essa viagem que eu vou É lua nova, é noite, derradeira, vou passar a vida inteira esperando por você. É lua nova...